Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui mais uma vez falando de Pokémon Master EX nesse plantão EX Aguarde Problemas na pepeira, desculpe aí Nesse plantão EX, eu já falei o que é plantão EX, se você conhece o que é plantão EX Tá aí, esse é um plantão EX, é uma planta grandona, escrita EX, essa piada, não me canso de fazê-la E cara, é um momento, eu acho que tipo assim, já passou da hora na verdade de fazer minhas apostas que eu acho que é o seguinte, porque eu tô fazendo esse tipo de vídeo Tem muitas ainda, muitos personagens, mas eu já fiz esses vídeos Esse vídeo já foi feito De vários personagens, alguns já até foram lançados Que poderiam entrar no jogo Então, mas tem muitos personagens que vão ser meio que sendo repetidos dentro do jogo Só mudando algumas coisas Na verdade, meio que eles reciclando E Dando umas mecânicas melhores, entendeu? Como grata surpresa pra mim, um Mortis com Miss Magil E praticamente eles pegaram Mortis, inútil Atacante, tipo fantasma, que você não precisa se você tiver Mewtwo E botou a Miss Magil Da Fantina, que é atacante também, mas é inútil Pegou, juntou eles dois Deram um status bonito Deram quatro estrelas E deram um grid sinistro Então, que deixou eles muito bom Adoro essas reciclagens Quando é bem feito assim Então, tem essas coisas Isso é muito bom Mas, cara, tá na hora Porque Eu posso tá Eu posso fazer essas apostas aqui Eu posso acertar pra próxima Que eu acredito que, tipo assim Foi meio que eles fizeram Não sei se vai ver um Um novo modo pro jogo Não sei que vai Não sei que tá a caminho Queria muito saber Mas, baseado No primeiro aniversário Eu acho que eles vão dar foco Sim No Como eu posso dizer No Engalar, né Na região de Galar Porque o primeiro aniversário Foi o Canto Trio Que ele já tava como finalista Do Do coisa, né Não tinha sido muito explícito Mas tava fazendo sentido Que eles seriam os finalistas Da 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 Pokémon Master League E lançaram o Champions Station Entendeu Também começou a vir Boas unidades De Alola Entendeu Galar nem existia ainda no jogo Galar foi Veio nesse ano mesmo De 2021 No aniversário de um ano e meio Com o Leon Leon Gloria Coisa e tal Minha Estou até falando errado agora Veio no final do ano Com a Glória É isso mesmo Veio no final do ano com a Glória Viajei Me desculpe, mas Então a gente nem imaginava Do Leon Depois em seguida Vindo um poderoso E tal Então cara Tem umas unidades aí Que Baseado Até esse Até pré-aniversário Até em agosto Ainda não Ter sido lançado Não foi lançado Eu vou focar Eu vou focar mesmo Nos mais Icônicos Que são os líderes de ginásio E dois Que pra mim Essas são as minhas apostas Para o possível Galatrio Tá Eu Na hora eu pensei Na hora eu tava com uma ideia Eu vou falar Quando aparecer eles Eu vou falar Que eu tava Esperando que fosse Eles Mas depois eu desisti Desisti Porque eu lembrei Lembrei Então tipo assim Eu acho que Essas duas unidades finais Que são as minhas apostas De Galá Tem muito mais a ver Com 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 o possível Galatrio Entendeu Então Como é que Eu Isso aqui Tudo é especulação Tá É coisa da minha cabeça Só eu Criando Minhas apostas Minhas teoria Baseada na minha Meu tempo de jogo Aqui Nada que é real Nada que É confirmado Pelo jogo Então Já fica essa Introdução Já dita aqui Beleza Então Já de primeira Tipo assim O que que eu fiz Peguei um personagem E me Adentrei Somente A um pokémon Pra ele Entendeu Posso errar Pode ser outro Pode ser uma reciclável Não importa Eu peguei Um Um de Um personagem E dei um pokémon Que eu acredito Que seja Baseado Na Minhas possibilidades E cara Não vai ser Lady Gloss Seria mais provável Um Appleton Tá Dependendo das versões Appleton Coisa e tal Eu dei mole Eu poderia ter botado A versão Sword Eu acho que Não lembro Qual a versão Que esse pokémon Tem Porque eu acho Que já ficou claro Que a versão Sword Pokémon Sword É a versão Quase definitiva A versão Apesar que tem A Bia É do Shield Mas a versão Sword Porque a Glória Pega a Zássia O protagonista Que pega a Zássia É o Pokémon Sword Então Mas eu escolhi ele Porque cara Eu acho que ele Não tem pinta Pra vir com um pokémon Atacante E talvez nem tech Entendeu Não um cara Que dá dano É um cara De suporte Então eu apostei Nesse Appleton Que ele parece Muito Esse pokémon Parece muito mais De suporte Do que o outro O outro parece Mais atacante Esse parece Mais suporte Vai ser tipo Grama mesmo Entendeu Você vai ter que Obter o dragão Que é o tipo dele Não sei Não acredito Ele vai ser Tipo planta Vai ser humilde Vai vir sequestrando Com o X Sem dúvida Mas eu acho que O Milo O Milo Vai ser Com o Aptoad Se não me engano Aptoad Não sei se estou falando Certo Desculpa Esqueci agora E é uma boa aposta Pra ele sim Beleza Vamos seguindo E aqui Não tenho dúvida Esse é o único Pokémon de Galar Que esse personagem tem Não acredito Que ele venha Com a K9 Não acredito Que ele venha Com o Rhypdash Não acredito Que ele venha Com o Nelly Taylor Por mais que Esses personagens Já estão no jogo Se vier Vai ser Vai ser Vai ser Meio que preguiça Do Da Adena Mas Eu acho Que seria Muito mais viável Ele vir com O Centro Strost Aí aqui Já aposta Pra atacante Um Tec Realmente Tem muito mais Ofensividade Aqui Talvez Tec Pra poder dar Aquele Burnerzinho Maroto Entendeu Tem o Total Pra poder vir Com Sundae Nem mais Não coisa Tão Acabei esquecendo O nome dele Meu pai do céu Que feio Que feio Mas eu aposto Ele 100% Pra ser Um Mais ofensivo Do que o Milo Muito mais Que o Milo Deixa eu ver Se eu consigo Aqui pela Aplica Um outro Negócio Aqui Que eu tenho Acho que não Tem Não tem O cara Que vacilo Me perdoa Esqueci o nome Dele Muito feio É O Cabo Nossa Por isso Que eu esqueci O nome dele É tão ridículo O Cabo Vindo Até deixar a cola Aberta O Cursor Seria muito bom Aí agora Que vem Deixa eu ver Agora que vem As teorias Por que eu estou Botando Alistair Com a Cursola Porque Eu estou Me baseando Na Bia Ninguém Tem certeza que Ninguém esperava A Bia Com o Sofete O Sofete Porque é muito maneiro Mas eu não esperava Acredito que você Não esperava Mas se eu não me engano A Bia Por que a Bia Vem com o Sofete Porque Nos jogos O Sofete É o quarto É o terceiro Mito É o terceiro Pokémon dela Na Exordem É sempre o terceiro Pokémon dela E ela usa Machamp Ela usa Machamp Como Gigamax No caso do Alistair Usa o Gengar Não faz sentido Eles virem com Essas unidades A ver Tem que vir Com unidade nova Então Alistair Vem Com Cúrsula Muito bem estruturada Entendeu Eu acho que Possivelmente Vintech Tá Fantasma Tem bastante Indício de Vintech Seria legal Porque ele tem Passiva Tela Coisa e tal Coisas bem interessantes Entendeu Muito mais interessante Vintech Do que atacante Coisa e tal Um suporte Eu vejo assim Então qual é a próxima unidade Tá aqui Cara Aí vem Eu botei ela primeiro Botei na ordem Tem o Bid Não vou levar Bid em consideração Porque eu não sei Se ele vai vir Tá Porque eu não sei Se ele entra Como rival Se ele entra Como líder de ginásio Ele tem essa Dualidade Dentro da história Do jogo O pau vai vir Eu acredito que sim Eu estava apostando Que ela seria O top Talvez suporte Do jogo Entendeu E é baseado Na mesma teoria Da Bia É O Galarian O Isen É o terceiro Pokémon dela E cara Já tem O sprite Ele já tem O formato Do Isen Só Dá uma mexidinha Como veio O Surfetch Que é como fosse A evolução Do Galarian Farfetch Por que não Viu Galarian O Isen Boladão Entendeu Eu aposto Em suporte Tá Ele tem As passivas Tem uns golpes Seria muito bom Combina Tipo Fada Fada com movimento Venenoso Não sei Mas pode vir Se não for Suporte Pode vir Com tech Aí vem Maneiro E venenando E coisa e tal É a minha aposta Muita gente Porque já veio Já tem a Cream Que é a Gigamax dela Não acho Que deve se repetir Mas eu acho Que também Não vejo problema nenhum Se vier Mas a minha aposta É uma aposta Diferente Entendeu Então É nisso Que vem a minha aposta Por isso Que eu tô botando Ela assim E eu Tava postando Ela como Um top Tech Um top Suporte Ao lado do Leon Mas depois Eu lembrei Das outras unidades Que eu vou falar No final E eu vim Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Serei elas Pode até ser Posso estar até errado Nas outras unidades Lá Mas O pau Tá aí Essa minha aposta Para o pau E tal Tá aqui Vem o Goldin Com Colossuclown Aí eu já apostei Já nele Porque ele tem Muito mais a ver Ele é um É um personagem Galá Como a Nessa Também veio É um personagem Galá Do time dele Ele é do tipo Pedra O terceiro Pokémon dele Tem aquele Que parece Que Stone Age Tem aquele personagem Mas eu me aposta É o Colossal Que é pedra É fogo Seria interessante Mas Tem golpe de fogo Talvez Não sei A maioria das unidades Vem com três golpes Né No mínimo Dois golpes Diferentes Então É um metagame Muito diferenciado De galera Então eu vejo muito Que ele tem espaço Para isso Tanto para tech Como para Não vejo como suporte Vejo mais ofensivo Então tech Ou Strike Vai ser muito bom Para ele Sim Creio eu E tem Lógico A mãe dele Lindo demais Cara Esse cabelo Desireiro Muito bom Muito de bom gosto Linda demais Menly E Muita gente Ficaria bolado Comigo Porque você não botou Darna Young Darna 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 Talária Podia ser né Podia ser Mas eu acho que nem lançou Darna Young Normal Porque vamos lançar algo de gala Eu acho que tipo assim Ela Era minha outra aposta E ela Seria O tech Vamos dizer assim né Que tem chance de congelar Ou Ou sei lá né Baixar a velocidade Fazer alguma coisa Ao lado do Leon né Como top E galar Mas Desconsiderei Como falei Quase das outras unidades Tenho até que procurar O nome delas Logo em seguida Porque Pô Ela vem com esse programa Que eu realmente esqueci O nome dele Agora Eu botei Essa minha colinha O nome dela é japonês Agora foi ver Bia Suord Tá vendo Bia Suord Deixa eu ver Qual o Malho O Malho tem Diferença de time No No Suord E no Shield Voltando no Malho Tem diferença Ele usa o Aptom No No Shield Então De repente Posso ter errado Nesse aqui Depois Vem o Flap Que ele traga Mais ofensia Mas eu acho que ele vai vir Mais suporte O estilo dele Mais assim Entendeu Como Diga Marx Tanto do Flap Como do Aptom É idêntica Mas é necessário Levar em conta Sem não Meloni O nome dela É Melon Melon Não é melão Melon bem suculento Vamos dizer assim É o Excuse Que vai vir O terceiro Pokémon Dela Entendeu Darmitan É o segundo Em toda situação Darmitan É o segundo Depois Quando eu não tornei Lá Vira O quarto Entendeu O terceiro Pokémon É sempre Parece que Eu acredito Que sempre É o mais escolhido Ele é puro Gelo Gelo e fogo Realmente Se eles não Fizerem Ela Para ser Suporte Ao tech Acho que O Darmitan Galera É bem mais Ofensivo Do que ele Mas Não acho Que ele deve Fazer algo Ofensivo Para ele Não Para ela Não Então Está aí Essa é a minha aposta E está aqui Agora Aqui começam Minhas apostas Para O top Porque cara O que o Canto Trio tem em comum Eles são de canto Eles são Signa Switch E O que mais Eles são Signa Switch E eles Tem uma coisa Outra coisa Comum São de palete São de palete E o que O Mustard Tem em comum Com o Leão São de galá São espírito Livres Na minha opinião Que não foi lançado Ele E são Campeões Eles são Campeões Diga lá Né Então já sabe O próximo Né Quem é o próximo Campeão Diga lá Ao lado De Mustard Galá Galá É o único É o único Eu realmente estou vendo aqui É o único Lugar que tem Praticamente Ao lado De canto Né Tem três campeões Já Declarados Né Lence Que é a Liga do Índico Né Lence A liga de Joutu É disputada em canto Então Lence Ganha O O Blue E O Red São três campeões Aqui Antes Do Leão ser campeão Teve o Mustard Aí Eu estou botando O Shifu Deixa eu ver Se é do Sword Ou do Shield Tem diferença Tá Infelizmente Não tem não Lembrei agora É dependido De qual você usar Então vamos dizer Que A Glória Escolheu O Shifu Da água Vai vir O Shifu Dark Pra ele Que tem um golpe Violento Né Deixa eu ver É isso mesmo Faz contato Tem um golpe É muito forte O golpe Deixa eu ver O que ele faz É Com a assinatura Do Single Strike Qual é Efeito Ele Finge danos E sempre Causa Crítico Quando o alvo Tem um Battle Arm Ou o Shield Arm Entendeu Tem um efeito Meio de Tech Entendeu Cara Muito brabo Eu acho que Eu gosto dos dois Mas O Shifu Single Strike Que é o Fight Dark É muito maneiro Seria um ótimo Tech Pra tipo assim Quebrar a defesa De repente O golpe Baixa a defesa Entendeu Faz alguma coisa Bem interessante Entendeu Um golpe assinatura Do Shifu Single Strike Eu acho que Seria muito bom O Income Tech E Agora o suporte Qual que seria O top suporte Talvez Um top suporte Tem mais de 60 anos Ele não fala A idade dele E o top suporte Seria o Penway O irmão Do Rose Capaz de ele vir Primeiro Do que o Rose Acho que o Rose Nem vai vir Não faz sentido O Rose vir Muita gente Tava botando Né Tava botando Esse Pokémon Com o Rose Eu acho que faz Muito Mais sentido O Penway Vim Com ele Esqueci o nome dele Aqui Deixa eu ver O nome do O Cooperage Faz muito mais sentido Vim como suporte Porque o cara Bate forte Entendeu É tipo Metálico É resistente É grande Pesado Então faz Que faz Muito mais sentido Ele é especialista Tipo metálico Cara Olha Muito top Também aposta Para o top Suporte É o Penal Que o Cooperage Porque ele é campeão Ele é de Galá Ele é meu espírito livre Também Ele representa As duas As duas DLC Né A Kraltrundra E aqui O Isla For Armor Né Onde que o Leão foi treinado Eu botei essa roupa aí Mas pode ser até A roupa De combate Né Aquela outra roupa Maneira Que ele fica Quando ele fica Ligadinho Seria maneiro E o Penal Vindo com o Cooperage Cara Essas são as minhas apostas Para isso Para a coisa Então Muito obrigado Por assistir esse vídeo até aqui Cara Quero Eu quero acertar muito Eu queria acertar Não sou muito onde acertar Essas coisas não Mas Se eu acertar Eu vou ficar muito contente Vou ficar muito contente Adoraria o banner Daqueles dois Já seria E adoraria se ele fosse Masterface Cara Porque eles são Eles são mestres Eles merecem Masterface Tá doido Imagina Esses três Juntos Sendo Masterface Vai superar O Cutter Trail Sem dúvida Sem dúvida Tem que vir Tem Se eles não forem Quebrados nos status Eles tem que ser quebrados No Masterface É só isso que eu falo Para vocês Beleza Mecânica do jogo Está mudando Eles fazem mudança Para poder Não ficar cansativo Não ficar enjoativo E eles estão conseguindo Estão de parabéns Eles Praticamente Segundo ano Tem Cara Se vier com essa aposta Independente Eu acho que tem Esse segundo aniversário Tem chance De superar O primeiro aniversário Se eu supor Eu vou falar para vocês Então fica até as finais Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui Nos vemos na próxima Valeu E fui Ai meu Deus do céu Eu só queria acertar Se eu acertar uma Eu fico contente Se eu acertar uma Eu fico contente Se eu acertar duas Meu pai do céu Eu choro Está doido Eu vou chorar Depois eu vou gravar vídeo Gravar vídeo chorando Já é difícil Abaixa minha rinite Toda hora eu fungando Às vezes eu bocejando Deixa eu parar esse vídeo Antes eu não para de falar Está doido Tchau 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 Tchau